Olá amigos síndicos, amigas síndicas de todo o Brasil, estamos aqui agora com o Francesco Petrizo que está participando com a gente aqui da mega rodada condominial. Francesco é especialista em terceirização de portaria, limpeza, na área de condomínios. Vai falar um pouquinho aqui da rodada, já não é a primeira vez que você participa com a gente, né Francesco? Não, já é a terceira vez que nós estamos juntos, terceira ou quarta vez, né? Participando com a Conase e agora mais um evento muito bom. Aqui em São Paulo, em Guarulhos e em Santos também, né? Sim, e mais a feira. Exato, aí participou da Expo Síndico também, sempre está com a gente. Francesco, me fala uma coisa, conte para os síndicos de todo o Brasil aí algumas dicas, algumas orientações que você possa dar com a tua especialização da Self Protection com relação ao síndico não contratar empresas aí que possam estar com problema de mercado. Então, a primeira dica é você ver o tempo de empresa e a expertise da terceirizada. A segunda é pedir de solicitar para a empresa todas as negativas, trabalhistas, criminais, dos cartórios, para que não seja surpreendido futuramente. E hoje existe um preço de mercado que uma empresa não consegue trabalhar. Então você tem que saber se o preço é muito barato, é porque tem alguma coisa errada. Ninguém consegue pagar para trabalhar. Ninguém tira leite de pedra, né? Não tem como, não tem como. Legal. E como é que está aqui hoje a rodada? Estamos voltando aqui do intervalo. O que você está achando hoje? Mais uma vez eu estou surpreso com a sua rodada de negócios. Muito boa. Recomendo a rodada de negócios para todos que quiserem se adaptar ou entrar nesse mercado de condomínios, de empresas condominiares. Grande parceria com a revista Direcional. E, Francesco, mais uma vez agradeço a tua presença. Sucesso lá na Self Protection Group. Fui visitar lá uma empresa excelente, uma empresa com toda a qualidade de atendimento aos síndicos. Então eu indico você, Francesco. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando do seu evento. Grande abraço, pessoal. Fica aí com as imagens do evento. Fica aí com as imagens do evento.